Agora é pra animar um pouco o seu dia, chega de desgraça, de política Três mulheres, três mulheres, uma morena, uma loira e uma ruiva Estavam fugindo da polícia Não, elas não eram petiça, eu acho Aí a morena avistou uma viela e tinha lá uns sacos de lixo lá Aí a morena teve a brilhante ideia Se escondendo no saco de lixo, aí as outras também seguiram ela Aí nisso o policial chegou na mesma viela e tal Aí viu um saco de lixo lá, chutou Aí o primeiro saco onde estava a morena Fez... Aí o policial... É um gato, jogaram o gato aí, beleza Aí chegou no segundo saco e estava a ruiva Aí chutou o saco Aí o policial... Acho que largaram o cachorro aí Aí ele foi pro próximo Aí ele chutou o saco Aí o saco... É o quê? Aí vai... Você entendeu a piada? Mas você quer que eu explique? Olha seu dependência de comédia, eu estava lascado E aí E aí